Olá a todos do canal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações Sejam todos bem-vindos na simplicidade e na humildade, tá certo? Quero aqui agradecer ao Youtube e a todos os funcionários do Youtube, tá bom galera? Vanderlei contesta a prova técnica e enfurece os parentes da Lucilene Inclusive ele falou que o Bato estava mentindo em uma palavra que ele falou lá Em observação que a sobrinha não estava entendendo Não estava entendendo e que ele depois falou e não falou, falou e não falou Cada dia mais complica pro lado dele, vamos ver mais tarde o que vai dar sobre o caso aí da Lucilene A chuva atrapalhou um pouco nas buscas com os cães falejadores E aí ficou complicado pra polícia investigar por causa do rio que encheu O rio encheu, aí ficou ruim, complicado para investigar mais a fundo Mas aí ele se complicou todo, se burrou todo na entrevista Então ele contesta a prova técnica, ele fala que não... Fala que o que... Enfim, ele sempre coloca a polícia que não tem nada a ver com ele, né? Ele contesta, toda hora ele sai fora do assunto E não fala coisa com coisa Ele se borra tudo O que vocês acham? Deixem os comentários abaixo Deixando o like e se inscrevendo no canal, tá certo? Valeu galera, até mais tarde, até o próximo vídeo Quando aí tiver novidade desse caso Eu venho gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Vou olhar aquele abraço Sempre na simplicidade e na humildade Valeu